Olá pessoal, aqui é a Mel, e eu tô muito empolgada com o vídeo de hoje por três motivos. O primeiro é que ele faz parte do quadro Psicologia e Literatura, que é um quadro que eu tô muito feliz de finalmente ter inaugurado aqui no canal. Então, se você ainda não conferiu o primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards, também vai estar aqui na descrição a playlist. Por enquanto só tem dois vídeos, mas em breve vai estar mais carregado. E vai que quando você for assistir esse vídeo aqui, já vai ter vários vídeos dessa playlist, né? Então, tá aqui embaixo o link da playlist também. O segundo motivo é que esse vídeo é uma colaboração com a fofa, fofíssima, maravilhosa Thais, do Pronome Interrogativo, que eu sou muito fã, eu tô muito feliz de estar fazendo essa colaboração com ela. Então, aqui no canal eu vou indicar cinco jovens adultos, cinco IAs, que falam sobre transtornos mentais, que nos ensinam sobre isso. E lá no canal dela vocês vão encontrar uma lista com cinco livros, também jovens adultos, que ensinam sobre empatia. Então, depois que vocês conferirem aqui, derem o like, compartilhar esse vídeo, passem lá no canal dela pra conferir as indicações, que estão maravilhosas. E também pra se inscrever no canal dela, que é um canal que eu amo muito. Então, façam isso, gente. Recomendo. E o terceiro motivo é que eu e a Kobo estamos trabalhando juntas novamente, eu tô muito feliz com essa parceria. E nós conseguimos um cupom de 10% de desconto pra todos os e-books dos livros que eu vou indicar aqui nesse vídeo. Então, o cupom está aparecendo aqui na tela, e ele é válido até o dia 18 de maio, e ele vale pra todos esses cinco títulos que eu tô indicando aqui. E como vocês já devem saber, comprando pelo meu link, que tá aqui embaixo na descrição, vocês me ajudam porque eu ganho uma pequena comissão. Isso é uma forma de vocês apoiarem o canal e me ajudarem a ter dinheiro pra pagar as minhas contas e também pra comprar mais livros pra indicar aqui pra vocês. Como eu disse, os cinco livros que eu vou indicar aqui nesse vídeo, eles tratam sobre transtornos mentais. Mesmo que isso não seja o foco da história, eles tratam isso de uma forma, assim, muito interessante. E eu acho muito importante isso nos livros por dois motivos. O primeiro é em relação à representatividade das pessoas conseguirem se ver ali na história, encontrar um personagem que passa pelo que eles passam, Então, se sentir representado. E o segundo motivo que eu considero ainda mais importante que o primeiro, embora eu acho que o primeiro é muito importante, mas eu acho que esse segundo é mais importante ainda, é que esses livros nos ensinam e nos educam a entender melhor a situação dessas pessoas. Então, faz com que a gente tenha mais empatia por elas, diminua o preconceito, e com que a gente consiga se colocar no lugar, entender o sofrimento delas, que é muito importante. Porque muitas pessoas sofrem bullying por serem diferentes, por terem diagnósticos de transtornos mentais, e são taxadas como loucas, como esquisitas, enfim, além de sofrer já com o transtorno, né, com a doença, ainda sofrem bullying por causa disso. Então, esses livros ajudam a diminuir isso, e eu acho isso extremamente importante. Bom, dito isso, vamos à lista. O primeiro livro dessa lista é um livro que eu imagino que vários de vocês que me acompanham já devem imaginar que ele vai estar aqui nessa lista, que é o Tartarugas da Tela Embaixo, que é um livro que vai nos ensinar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e é um livro que é extremamente importante pra mim, é um dos meus favoritos da vida, porque, além de ter me visto representada ali no livro, que foi uma coisa, assim, incrível, ver uma personagem que sofre com pensamentos obsessivos, pensamentos que a gente tem consciência de que não tem nada a ver, que estão ali sem sentido, mas que mesmo assim nos obrigam a fazer coisas que a gente não quer fazer, pra sentir um alívio momentâneo. Então, é um livro, assim, que eu me emociono muito só de ver ele, assim, de falar sobre ele, eu fico, assim, muito, muito emocionada. E eu devia deixar dele por último na lista. Mas como eu tava dizendo, a importância desse livro pra mim, muito mais do que ter me sentido representada pelo personagem, assim, que foi uma coisa incrível, uma experiência que me deixou, assim, muito feliz, é muito mais do que isso, foi o fato de eu ver que várias pessoas estão conseguindo entender o que é o TOC, sabe? O que é ter transtorno obsessivo compulsivo e quão ruim é sofrer com isso, sabe? O quão sofrido é. Eu não quero chorar. Já tô com o coração acelerado e com os olhos lacrimejando, porque eu fico muito emocionada com esse livro. Eu tenho um carinho mais especial ainda, e ele é muito importante pra mim, porque muitas pessoas conseguiram entender o que é ter transtorno obsessivo compulsivo, e viram que ele é uma coisa muito mais séria do que simplesmente gostar de ter as coisas organizadas, sabe? Muitas pessoas fazem comentários do tipo, ah, eu gosto de deixar tudo arrumado porque eu tenho TOC, eu tenho mania de limpeza, eu tenho TOC. Só que o transtorno obsessivo compulsivo é muito mais do que isso, então se você não tiver lido ainda, por favor, leia e espalhe essa leitura. Sério, por favor. O segundo livro dessa lista é Em Algum Lugar nas Estrelas, que é um livro que vai nos ensinar sobre transtornos do espectro autista. Eu publiquei recentemente aqui no canal um vídeo indicando outros livros que falam sobre esse tema, então ele tá linkado aqui em cima nos cards. E eu também compartilhei um pouco do meu processo de leitura desse livro no terceiro vlog de leitura aqui do canal, que eu também vou deixar linkado. Então, esse livro aqui, ele nos ensina sobre autismo, né, sobre transtornos do espectro autista de uma forma muito bonita, muito poética e muito envolvente. Esse é um livro sobre amizade, sobre diferenças, sobre aprender a respeitar diferenças e muito mais do que isso, sobre aprender com aquele que é diferente de nós. Então, é um livro que eu devorei, que eu tô muito feliz de ter lido e que ganhou um espaço especial no meu coração. O terceiro livro da lista é Comportamento Altamente Lógico, que é um livro que vai nos ensinar sobre síndrome do pânico, agorafobia e crise de ansiedade. E vai fazer isso de uma forma muito leve e divertida, porque os personagens são muito engraçados, são muito divertidos e interessantes. É uma leitura bem rápida, é um livro que com certeza vocês conseguem ler em um dia. A história desse livro é contada sob o ponto de vista do Solomon, não sei como que pronuncio o nome dele, mas o Solomon é um garoto que não sai de casa há três anos, nem mesmo pra ir no jardim da sua casa. Então, ele está há três anos trancado, vivendo em casa. E também sob o ponto de vista de uma garota chamada Lisa, que se aproxima dele, não só com o objetivo de ajudar ele, mas também de conseguir pontos sem ele saber, porque ela tem interesse em ingressar numa boa faculdade de psicologia. Então, é uma leitura também que eu amei e que eu super recomendo. Na verdade, todos esses aqui eu super recomendo, mas só reforçando, porque eu acho que eu não cheguei a falar sobre esse livro aqui no canal. Então, super recomendo. O penúltimo livro dessa lista é Por Lugares Incríveis, que é um livro que vai nos ensinar sobre transtorno bipolar, depressão e suicídio. E de todos os livros, né, dos cinco livros que eu estou indicando nesse vídeo, eu acho que esse é o que vocês precisam ficar mais atentos em relação ao gatilho. Esse é um livro que eu chorei muito, ele mexeu muito comigo, eu fiquei muito mal quando terminei de ler esse livro, eu chorei muito mesmo, eu terminei de ler ele de madrugada e eu fiquei me sentindo extremamente abalada com a história. A autora, ela escreveu esse livro inspirada em um acontecimento na sua vida, em uma história real, né, alguma coisa que ela vivenciou. E o objetivo dela escrever nesse livro foi justamente ajudar as pessoas que estão passando por situações desse tipo e que estão pensando em cometer suicídio a buscar ajuda, porque o suicídio não é a solução. E eu acho que é muito importante ler esse livro aqui pra também fazer com que as pessoas sintam-se mais empáticas em relação às pessoas que estão sofrendo, que dão sinais de que estão pensando em cometer suicídio, ou até de que não estão dando sinais, mas que elas estão demonstrando que elas não estão bem. Então, pras pessoas serem mais empáticas, não ficar diminuindo o sofrimento alheio. É muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, até fazem comentários maldosos do tipo, ah, então vai logo e se mata, sabe? Nunca, nunca, nunca faria isso pra uma pessoa, porque isso é extremamente perigoso e extremamente desumano de se falar. Então, esse é um livro que eu acho, assim, muito importante, porque suicídio não é solução. E a gente, muitas vezes, pode salvar e ajudar as pessoas que estão pensando em fazer isso. Então, é uma leitura muito importante, mas fica aqui o meu alerta, é uma leitura também muito impactante. E o quinto e último livro dessa lista é um livro que eu acho até que dispensa muita apresentação, que é o Fangirl, que vai nos ensinar sobre ansiedade e timidez de uma forma muito leve e divertida. É um livro quentinho no coração, gente, é um livro que também a leitura flui muito rápido, mesmo ele tendo muitas páginas. É um livro que eu acho que muitas pessoas já leram, mas eu acho que vale a pena continuar reforçando. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas indicações, que aproveitem o cupom de desconto. E deixem aqui nos comentários mais livros que falam sobre esses assuntos, pode ser sobre esses mesmos transtornos mentais ou sobre outros transtornos que vocês já lerem, que vocês recomendam. Deixem aqui nos comentários pra que eu possa aumentar minha listinha de leitura, pra eu poder indicar em outros vídeos aqui pra vocês. E lembre-se de colocar, caso tenha algum gatilho, coloca aqui também, porque vai que alguém vê o comentário de vocês, resolve ler o livro. Enfim, vamos tomar esse cuidado. Então é isso, gente, agora aquele recado de sempre, né? O like é muito importante, compartilhar também é muito importante pra mim. E o compartilhamento desse vídeo em especial, além de me ajudar, né, na divulgação e no crescimento do canal, eu acho também que vai ajudar muitas pessoas que sofrem com os transtornos, com os diagnósticos dos livros aqui que eu indiquei pra vocês, a conhecerem títulos que possam fazer com que elas se sintam representadas, e também pra educar as pessoas, pra entender melhor essas pessoas. Não sei se ficou confuso, acho que não. Então é isso, gente, lembre-se também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra ser avisado quando tiver vídeo novo. E agora que vocês já fizeram tudo isso, passe lá no canal da Thais, no pronome interrogativo, pra conferir as indicações dela. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!